Os servidores da Prefeitura Municipal aqui de Rolim de Moura e também das demais secretarias entraram em recesso no dia 24 de dezembro de 2018 e só retornam ao trabalho no dia 7 de janeiro de 2019. Segundo informações da assessoria de imprensa aqui da Prefeitura Municipal, segundo eles, cada órgão aqui na Prefeitura Municipal tem uma pessoa responsável para atender a população de Rolim de Moura. Então, na segunda-feira que vem, dia 7, os trabalhos voltam ao normal nos órgãos públicos aqui no município de Rolim de Moura.